Oi amiga, seja muito bem-vindo a mais um Box da Empresária, um lugar onde eu não respondo caixinhas. Eu dou aulas em cima das suas dúvidas. E a primeira aqui é da Maria Underline Fernanda A, Underline Lima. Tenho muita dificuldade na captação de clientes e concluir atendimentos. Elas mandam mensagem, tiram as dúvidas e no final elas não marcam. Isso acontece porque você não faz perguntas para essa cliente, ou seja, você finaliza o assunto apenas dando respostas. O que você precisa fazer nesse seu WhatsApp para você conseguir esse contato maior com o cliente e mais espaço de tempo para entender se ela realmente está apta ou não para fazer essa compra do seu serviço é você começar a interrogar a sua cliente, a sua futura cliente. Ao invés de você simplesmente mandar o seu catálogo, responder com preço ou mandar a foto que ela está pedindo, você perguntar quais são os desejos dela, quais são as dúvidas dela e ao final de qualquer envio de uma foto, de um catálogo, você perguntar você entendeu, você tem alguma dúvida, você gostaria de mais um esclarecimento, você quer que eu te mande um áudio, você prefere que eu te ligue? E assim você começa a desenvolver um assunto com a cliente. Não adianta simplesmente responder a pergunta dela com preço. Ah, e quanto custa fazer a sobrancelha? Ah, é 40 reais. Não, isso não é uma resposta adequada, tá? Oi, tudo bem? Então, o serviço de sobrancelha custa 40 reais. Qual você gostaria de agendar? Eu tenho com rena, sem rena, tenho brow lamination também. E aí você vai desenvolvendo um assunto com essa cliente, não simplesmente tirando dúvidas, tá? O seu WhatsApp é para você se relacionar com ela. O WhatsApp é o melhor funil de vendas que existe. É o cliente interessado que te procurou, que acessou, clicou no botão, ele queria fazer aquela compra, ele tem desejo de fazer aquela compra. Muito mais do que o cliente que só curte a sua foto ou só tá lá no seu story. Esse cliente que te chama no WhatsApp, ele é um cliente super no potencial, ele é um lead, né, como a gente chama, muito aquecido. Então aproveite ela. Ah, ela não agendou, Sarah. Mesmo eu fazendo perguntas, mesmo eu deixando ela à vontade, mesmo eu esclarecendo e etc. Mesmo eu desenvolvendo o assunto. O que que eu faço? Chama ela de novo. Espera uns dois diazinhos, chama ela novamente. Espera, ah, não agendou de novo. Mais uma semana, chama ela novamente. E deixa ela etiquetada. Usem o WhatsApp Business. O WhatsApp Business é maravilhoso pra isso. Deixa ela etiquetada como cliente em potencial. E sempre que você tiver uma oportunidade, chamar ela novamente. Por isso eu falo que a primeira coisa que vocês precisam delegar no negócio é uma secretária, é uma recepcionista. Porque imagina você se preocupar em estar atendendo a sua cliente enquanto tem gente te chamando no WhatsApp e fazendo resgate de cliente que sumiu ou aquela cliente que parou de te responder. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. E, gente, depois que a gente aprende a delegar o serviço de atendimento ao WhatsApp, serviço de recepção, serviço de vendas, a gente começa realmente a crescer. Enquanto a gente está ali preocupado em fazer tudo, nada sai com qualidade. Nem o nosso serviço, nem o nosso atendimento, muito menos as nossas vendas. Então, essa é a minha resposta aqui pra você. Eu tenho certeza que se você aplicar, você já vai ter os seus primeiros resultados. Agora, Duda, arroba de Duda Ramos. Dá pra aprender técnica em curso online? Claro que dá. Eu tenho diversos cases de sucesso que começaram do zero comigo, a partir dos meus cursos online de extensão do Cílio, tá? Se você não conhece os meus cursos online, é só você clicar aqui no link que está na descrição do vídeo e você vai ser redirecionada à minha equipe. Eu tenho certeza que ela vai esclarecer todas as suas dúvidas e o melhor curso pra você. Arroba Andresa Julio.beury Quais os conteúdos do Empresária Beury? Bom, o Empresária Beury conta com uma série de conteúdos, tá? Dentre eles, conteúdos burocráticos a respeito de registro de marca, contabilidade, contratações, formatos de contratações diferenciadas, CLT, contrato de salão parceiro. Você também irá aprender todas as estratégias de liderança, como que você constrói um time, como que você faz esses treinamentos, como que você faz as contratações. Além disso, você vai aprender a construir processos, que é o segredo pra que uma empresa rode, mesmo que você não esteja ali presente 100% do tempo. E o que a gente quer é justamente liberdade geográfica, liberdade de tempo pra gente usufruir daquilo que a gente construiu, né? Não adianta de nada, a gente tem um negócio e ele depender da gente 100% pra acontecer. Então, liderança é uma coisa que você vai aprender, vai colocar em prática e vai ter os resultados já de imediato com esse curso. Além disso, você aprende também todas as estratégias de marketing, são nove tipos de marketing que eu utilizo dentro da minha empresa pra que a gente consiga vender dentro e fora das redes sociais. Você vai conseguir aprender de forma clara e objetiva. Além dos especialistas em tráfego pago, marketing, vendas, financeiro, contabilidade, tudo isso dentro de um único lugar pra que você aplique dentro do seu negócio e comece a faturar mais alto, ter mais clientes e escalar o seu negócio através da educação também, tá? Você vai aprender as metodologias de escala que eu apliquei. Pode ser os sete passos mais importantes pra gente começar a escalar o nosso negócio de beleza através da educação. E marca, você vai aprender tudo sobre a construção de uma marca pessoal e uma marca corporativa, tá? Todo o conteúdo, tudo o que eu fiz pra ser a saralana e pra construir a sua leste, a sua loja, a sua academy, enfim. Eu tenho certeza que cada um desses conteúdos, a composição disso tudo, quando eu pensei nas estratégias, quando eu pensei no método, eu pensei o que eu como empresária fiz ao longo da minha trajetória, ao longo dos últimos quatro anos pra me tornar a empresária que sou. E eu quero que você encurte esse processo. Eu não quero que você leve quatro anos pra construir isso. Então o empresário Beauty nasceu dessa necessidade de fazer que você chegue lá mais rápido. E no dia quatro de agosto, eu irei abrir vagas para a turma três do empresário Beauty. Eu espero você lá. Se você ainda não está na nossa lista Privé, entre pra ela agora mesmo. O link está aqui na descrição do vídeo. E por que você deve estar nessa lista Privé? Porque ela te dá acesso primeiro ao curso. As vagas são limitadas. E quem está na lista recebe antes a oportunidade. Com isso, você consegue garantir o seu lugar. Caso contrário, pode ser que você não faça parte dessa turma. Mas eu tenho certeza que você se antecipando, clicando aqui nesse link, você vai conseguir ser a minha aluna e finalmente colocar em prática todas as estratégias que eu utilizo dentro do meu negócio e se tornar uma empresária Beauty. Arroba valquíriamelo.oficial O que considerar na hora de escolher um ponto comercial? Público-alvo. Tudo começa no seu público-alvo, que é completamente diferente de persona, tá? Público-alvo e persona são coisas diferentes. O seu público-alvo é definido a partir da idade, da classe social, das condições financeiras, tá bom? E a partir dessa decisão sua, quero atender público A. Você não vai trabalhar num bairro público B, público C. Quero atender classe média. Então você busque um lugar que o público esteja ali, tá? Presente. Sara, eu quero atender mulheres. Preciso de um lugar onde muita mulher esteja. Busque concorrentes à sua volta dentro do seu nicho de beleza. Salão de beleza, clínica de estética. Eu adoro. Eu gosto de trabalhar perto de pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Exemplo, aqui no prédio comercial que eu atendo, 90% das lojas são voltadas para a área da beleza e saúde. Ou seja, a quantidade de mulheres que estão aqui é muito maior que em qualquer outro ponto comercial do bairro que eu atendo, tá? Então pensando nisso, eu escolhi esse lugar para fazer os meus atendimentos, para buscar o meu público. E a partir disso, da sua escolha de público, você começa a pensar nas outras coisas. Que são justamente o que eu falei agora. As parcerias, quem está ali em volta, o que aquele lugar atrai e a questão de você ser vista ou não. Você tem interesse em ter um público passante? Então você não pode, como eu, atender numa sala comercial. Você não pode estar num prédio comercial. Você precisa de uma loja de rua para que esse público passante tenha acesso a você. Então a escolha do ponto depende muito da sua escolha. Primeiro pense no seu público-alvo, quem você quer atender, quantos anos essa pessoa tem, qual a condição financeira dessa pessoa. Focando nisso, você vai definir qual é o melhor ponto para você, tá bom? E claro, busque referência com seus vizinhos, com a corretora que você está conversando, se aquele ponto realmente vale a pena, se não vale. E boa sorte no seu novo empreendimento. eu.sou.beatriz Como você coloca em ordem suas ideias de marketing? Bom, quando eu tenho uma ideia, geralmente eu não estou dentro do meu trabalho. Eu estou fora, eu gosto muito de andar por isso, tá? Eu não gosto de ficar presa no lugar, não sou muito assim, de ficar fixa ali. Então as minhas melhores ideias são quando eu estou me expondo a coisas novas, a outros negócios, a outras pessoas, a outras ideias. Quando eu tenho uma ideia, eu anoto. Eu ando com o meu celular, bloco de notas, está ali, anoto a ideia. E penso como eu consigo trabalhar isso dentro do meu negócio, como eu consigo aplicar essa ideia dentro do meu negócio. Pensando nisso, tive a ideia, pensei como eu vou aplicar, reúno com o meu time, que é a parte mais importante de todas. Eu não faço sozinha. Eu tenho um time que executa as minhas ideias, tá? E aí, eu, minhas meninas, galera do marketing, se reúne, faz uma reunião, eu explico a ideia e eles materializam essa ideia. Então, para mim, funciona dessa forma. Sabe como você chegou nesse ponto e antes, quando você era sozinha, o que acontecia? Ficava mal feito. Eu vou ser bem sincera com vocês. As coisas não fluiam como o olho. Por isso a importância de você delegar, por isso a importância de você se tornar uma líder, uma empresária, e não simplesmente achar que você vai conseguir ser capaz de atender seu cliente, responder seu cliente, vender para o seu cliente, fazer o marketing do seu negócio. Isso não funciona. Até funciona por um curto período de tempo e por um limite financeiro. Você vai ficar estagnada. Você consegue até ali, até ali eu vou, até ali eu faturo, até ali eu cresço. Daqui para frente, eu preciso de pessoas. Então, tem total clareza que hoje eu só sou o que sou porque eu tenho um time. E o meu time, as minhas meninas, todo mundo na empresa, tem pensamento estratégico. Todo mundo. A pessoa que vende, a pessoa que faz o estoque, a pessoa que atende, todo mundo participa das reuniões de marketing para que a gente coloque em prática as ideias e todas elas executam a melhor maneira possível. E aí, você fica de olho nessas campanhas que a gente faz na Soleste, na Solója, nas campanhas do meu perfil Baissaralana. Tudo isso foi pensado por um corpo e não só pela minha mente. Esse foi mais um Box da Empresária. Espero que a sua pergunta esteja aqui no próximo. Se você ainda não fez, deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Eu vou escolher as melhores para estar trazendo aqui para nosso quadro de toda segunda-feira. e se você me segue no Instagram ou não, deixe sua pergunta lá quando eu abrir a caixinha no Box da Empresária. Meu Instagram é arroba Baissaralana B-I-Saralana com dois Ns no final. E não se esquece, eu não respondo caixinhas, eu dou aulas em cima das suas dúvidas. Beijo e até.